Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dash normalmente com vocês molecada pra continuar nossa série aqui indo para o farol, sem cortes, nos meus rages e esses aqui são os 3 últimos vídeos, as 3 últimas partidas que eu joguei porque 3, porque nós perdemos uma, foi a pior partida que eu já joguei no Destiny ou uma das, né? Mano, eu não matei ninguém, então eu prediquei muito o time, o time tá ganhando de 4x1, tomou uma virada mítica, foi horrível meu jogo então, desculpem, mas é assim mesmo que funciona. Outras partidas nós perdemos também, porque depois que eu fiz o farol eu iniciei uma live, a gente continuou jogando aí caímos contra outros times aí e acabamos perdendo também várias partidas então quem ganhou de mim, as partidas não estavam aqui e pra depois começar o mimi falando que eu não postei o vídeo que eu perdi foi por causa disso, porque as partidas que estão aqui foi a ficha, vamos dizer assim, que eu fui para o farol as outras, a gente estava em live, então um monte de gente viu que eu perdi e que eu nubei, enfim, um monte de coisa também perguntaram no último vídeo porque eu erro tanto o headshot porque eu sou ruim basicamente é isso, não é brincadeira, também, vamos dizer assim, também mas é que tipo, quando você começa a jogar um jogo fora de outro jogo resumindo, eu jogo Call of Duty então lá, a movimentação do jogo a sensibilidade do comando é diferente então eu estou jogando hoje mais Call of Duty do que Destiny então minha mina no Destiny com certeza está pior do que antes não sei como pode essa possibilidade mas sim, está pior do que antes então por isso que eu estou errando muito o headshot isso é treino, você tem que treinar para acostumar com o jogo jogar mais o jogo para começar a ir melhor eu já fui melhor no Destiny, eu admito isso eu fui menos ruim, vamos dizer assim mas enfim, fui aí para o farol no final vai ter o loot como sempre, meu inventário está cheio eu já esvaziei depois desse Osiris, meu inventário vou ver se eu posto o vídeo para vocês eu tentando limpar um pouco meu inventário porque vive cheio de itens e isso não é legal, isso é meio burrice que eu faço então quando eu fui abrir o baú lá do farol já não tinha nada, não ganhei nada só que na realidade foi tudo lá para o cofre e eu fui lá depois e mostrei para vocês o loot lá na torre, beleza? outra coisa que eu fiz na última partida eu acabei usando o 3 de ouro também ganhei aí o item exótico o engrama exótico eu acabei não abrindo o engrama exótico porque eu estou juntando alguns para abrir tudo de uma vez para mostrar para vocês basicamente é isso outra coisa no vídeo anterior eu falei que eu ia ajudar vocês os inscritos que não foram ainda para o farol ir para o farol nesse final de semana e vamos cumprir isso com certeza estou chegando agora estou gravando esse vídeo esse áudio aqui para vocês hoje 5 horas da tarde sexta-feira 5 horas da tarde cheguei agora do treino da academia e vou postar esse vídeo para vocês um pouco mais tarde então a gente está fazendo uma planilha levantando aí quem pediu para ajudar para ir para o farol então a gente vai fazer o levantamento de quem pediu primeiro e se essa pessoa ela não foi para o farol ainda entendeu? que a intenção aqui é ajudar quem ainda não foi para o farol nenhuma vez entendeu? você que já foi para o farol e só que faz tempo que não vai ou foi somente uma vez nós podemos te ajudar sim só que dá a vez dá a oportunidade para aquela pessoa que não foi para o farol ainda que tem mais dificuldade que vocês beleza? então a gente está aqui eu também estou com o meu canal meus amigos também estão aqui para tentar ajudar vocês que ainda não foram para o farol a nossa intenção é essa não podemos garantir 100% que vamos levar você para o farol só que a gente tem uma probabilidade grande de levar a gente vai tentar fazer o possível eu garanto para vocês para levar vocês para o farol espero que consigamos ou conseguimos ou enfim tomara que nós levamos você para o farol ou uma quantidade aí razoável para o farol nesse final de semana beleza? eu vou tentar jogar com vocês com os inscritos aí que tem dificuldade de chegar no farol sexta e sábado domingo eu não garanto sexta e sábado e segunda provavelmente vou tentar ir para o farol com vocês eu não sei como que vai ser para não ser muito maçante e ficar somente com uma pessoa tentando, tentando, tentando ou fazer uma ficha com um e dar oportunidade para o outro não sei como que a gente vai fazer direitinho só que a gente vai organizar vocês vão ver isso daí e nós vamos tentar garanto pelo menos um eu levo para o farol esse final de semana pelo menos um beleza? esse aqui foi o vídeo eu vou deixar aí para vocês o vídeo rolando de fundo com meus rages novamente a partida que eu perdi eu dei muito rage eu xinguei demais desculpe os palavrões eu coloquei um pi aí no fundo mas enfim eu falo palavrão sim só que eu evito falar palavrões nos vídeos porque eu respeito vocês eu respeito que tem crianças assistindo e eu também tenho filhos e não gostaria que meus filhos ouvissem palavrões isso não é legal isso não é educado e muito menos aí aconselhável as pessoas fazerem beleza? então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês fica aí com o vídeo acho que eu já falei demais valeu, falows aquele like, aquele favor disso se possível se inscrevam no canal molecada valeu, falows e fui! desafios de Osiris é a última, é a última é a última silenciou deixou o André se concentrar peraí oh puta ele morreu primeiro puta fodeu você é a última esperança ah, 12 não cara tava esperando ele me dar um tapa pelo menos cara, me dar um tiro de 12 filho da p*** mais sorte da próxima a sua equipe está atrás eu vou te dar um tiro Tá atrás, tá atrás. Mãe, eu estive de cobaia também, né? O cara voltou pra me matar ali e ficou só dois com vocês. Eles tão mirando em mim aqui, o Otávão, né? Todos os inimigos foram eliminados. Eles viram em cima de mim, ó. Equipe inimiga eliminada. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Todos os inimigos foram eliminados. Eu posso matar um, pelo menos? Obrigado. Ponto decisivo. Acabem com eles. Ah, morri, velho. Ah, vai tomando f***. Tomei uma granada e o tiro do cara. Não aguentei. Tá no meu corpo. Cuidado, Victor. Olha essa bomba nova. Meu Deus, cara. Como uma bomba nova. Deu uma lagada pra mim e rosquei na parede, velho. Você viu aquilo? Mano, eu dei a merda da piscadela. Ele me roscou na parede, cara. Mas na minha visão, não tava na parede. Fiquei bravo, cara. Agora vai tomar no c***. Como eu fiz isso? Pistoleiro, pistoleiro. Cuidado. Eu esfriei, caramba. Nossa, não matei ninguém. Até agora eu morri dois vezes. Três, sim. Este é o ponto decisivo. É bom você. Reviva os seus companheiros. Ah, no c***, velho. Nossa, eu tô jogando nada. Ai, caralho. Joga, porra. Este é o ponto decisivo. Tenha o seu melhor. Ah, mano. Eu quero que tô mandando tu, velho. Caralho. Nossa, eu não joguei nada. Porra, m****. Foi eliminado. Mais sorte da próxima vez. Desafios de Osiris. Equipe Alta. Acabe com todos. É 12, é 12. Mas, você não jogou. Não jogou a ruta. Desafios de Osiris. Não jogou. Acabe com todos os seus campeões. Acabe com todos os seus campeões. Acabe com todos os seus campeões. Está lá. Todos os inimigos foram eliminados. A sua equipe está na liderança. A equipe inimiga está eliminada. Fazer alguma coisa, naquela hora eu só fiz bosta. A sua equipe está na liderança. A sua equipe está na liderança. A equipe está na liderança. A equipe inimiga está na liderança. Munição pesada vindo Tem cara no nosso respawn Tem cara no nosso respawn Munição pesada disponível Eu acho que foi uma pressão de ter chegado na boss do último partido Ponto decisivo, clamem a vitória Sei lá Todos os inimigos foram eliminados Outra batalha vencida Para a próxima luta Hum Procurando Hum Diz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri